Boa pra nós rapaziada, começando mais o videozão novo no canal, estamos aqui nas carreirias pelo Mercado Livre, certo? Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a motinha com o baú Coloquei o baú nela mano, porque no Mercado Livre a partir do dia 22 não vai ser possível fazer entrega com bag, certo? Pra quem tá me perguntando, mano, dá pra fazer entrega com a bag? Até dava, porém não dá mais, certo? Então eles obrigam a ter um baú no mínimo de 80 litros, mano Aí comecei ontem, né, hoje é meu segundo dia Ontem, graças a Deus, fiz três rotas, cada rota custa 80 reais aí, né Então ontem consegui fazer 240 reais, né, mano Então vi que compensa aí, tá trabalhando no Mercado Livre, entendeu? Aí acabei ingestindo ali no baúzão, mano Coloquei o baú aqui da... MN3, certo? De 90 litros E, mano, ele facilita bastante a nossa vida, rapaziada, ó Tá tudo organizadinho, tá ligado? Dá pra você levar um monte de coisa, mano, ó Parada 2 Ó, parada 4 Parada 3, já deve tá aqui por baixo, tá ligado? Entendeu? Você vai arrumando tudo direitinho, mano Bem espaçoso Carrega a capa de chuva, um monte de coisa, mano Da hora Aí o suporte, rapaziada Eu coloquei esse suporte aqui, mano Da ProTorque, certo? O pessoal fala que ele é muito frágil e tal Porém, mano Pra mim, não vai tá, tipo Não vai ter muito problema isso Por quê? Porque eu não vou carregar muito peso, entendeu? As coisas do Mercado Livre é pacotinhos bem leve Então não é muito pesado, entendeu, rapaziada? Então é isso, mano Acompanha aí, ó Acabei de fazer a primeira entrega Agora é que horas? Agora é 11h30, certo? Fiz a primeira entrega, mano Eu acho que esse percurso aqui Eu saí com 41 pacotes, certo? Vai ser 41 paradas Fiz a primeira agora Então vamos ver aí Quanto tempo demora pra fazer essas entregas, certo? E é isso, rapaziada Tá chovendo hoje, ó Tá chovendo Tô aqui em Carapicuíba Tem tudo aqui só um salvinho E é isso, mano É só meter macho Certo? Tô usando a MN3 Só macho, rapaziada Acompanha aí Rapaziada, se liga Tô terminando agora, mano Olha esses prédiozinhos Filha da mãe Não tem porteira Você tem que interfonar, ó Alô Opa, entrega do Mercado Livre? Oi? Entrega Mercado Livre? Eu vou pegar óbvio Oi? Mano, eu tô editando esse vídeo aqui Meu Deus do céu Que cara perriqueiro, velho Agora que eu tô vendo aqui, tipo Assistindo um vídeo Porque na hora lá eu tava, mano Puto, mano E, mano, que cara perriqueiro Se liga, rapaziada Ele vai, mano Perguntar Mano, só faltando ele perguntar o CPF dele Tipo, o que que era dentro do pacote Sendo que eu nem sabia, mano Perguntou o nome Sendo que eu liguei no apartamento dele Eu não liguei pro porteiro Eu liguei diretamente pra ele, mano Acompanha aí Alô? Oi? Alô? Você vai entregar onde? Entrega do Mercado Livre? Sim, mas você vai entregar onde? Vou entregar pro Devancan Devancan também é a mais, hein, mano Nossa Eu falei o nome do cara que vendeu o produto, rapaziada E não do nome dele que tinha pedido, mano Meu Deus, eu também sou Nossa Segundo dia Tenha paciência Espera aí Espera aí Gente, eu tô aqui na avenida Aqui atrás Você vai me entregar aqui atrás, irmão? Na avenida aí atrás? É, se você voltar lá do prédio Você voltando Vira aqui, gente Vira direita É direita? Direita Pariu, mano Tá vendo, rapaziada? Nossa, mano Hoje foi difícil, mano O cara nem aqui tá, velho Meu Deus do céu, mano Caralho, tira ação, mano Falou pra descer aqui Direita, direita, número 16 Tem que taxar lá essa bosta, mano Tira ação, mano Esse spread Também não tem nenhum porteiro Ah, caralho Rapaziada, ainda pra completar, mano Eu dei a volta lá no parteirão Não achei esse número 16 Que não sei da onde eu tirei Eu achei que ele tinha falado 16 Mas era 222 Mas mesmo assim não ia adiantar nada Porque eu fui pra outra rua Mó nada a ver do que ele explicou, tá ligado? Aí, mano Cês não acreditam, tio Peguei e voltei lá no prédio de novo Interfonei Porque eu não sei como também Eu interfonava no prédio Ele atendia no celular dele Essa tecnologia é nova pra mim, mano Aí eu interfonei lá pra ele Falei, olá Então, eu não consegui te achar Aí ele pegou e falou Ah, então, eu vi você passando aqui Aí eu peguei e falei Ah, sim, onde o senhor tá? Aí ele Mas é entrega de quê, meu? Aí, mano Aí eu fui ficando bravo Eu falei É entrega do Mercado Livre, meu senhor Você não comprou alguma coisa? Aí ele falou Ah, sim, ah, sim Aí pegou Pegou e falou Não, não, eu tô aqui Vindo à direita Número 222 Aí ele falou Que tava numa obra lá Numa construção Que tava trabalhando, enfim Quando eu cheguei lá Quando eu virei à direita Número 222 Tava ele lá no boteco, mano Cês acreditam? Mano Desde terminar, rapaziada Agora é, ó 2h28, mano O cara fez eu levar pra ele Outro endereço lá Mas é isso, rapaziada Depois aí eu nem sei direito A hora que eu comecei Mas eu vou colocar aí Na edição do vídeo Demorou? Rapaziada A videozão foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou correr lá Pra carregar de novo, mano E é nóis É só mandando macho É nóis É nóis